Os CDs, e isso que você faz, adquirir um CD, você está ajudando a Canção Nova. Eu sei que muitos de vocês amam a Canção Nova, sim ou não? Sim! Então, você adquire o CD, você está ajudando a Canção Nova. A Maria José, aqui do ladinho, ela está com CDs. São apenas 30 CDs, está custando 20 reais. Você adquire, vou levar para a Canção Nova, para nós fecharmos a campanha desse mês. Se Deus quiser, chegarmos aos 100%. Está certo? Depois também eu vou participar da obra da Santa da Novena. E depois a gente pode tentar se abraçar, tirar uma foto, está certo? Mas eu não poderia deixar de sair sem agradecer mais uma vez ao Padre Walter. Pela acolhida, pela abertura. Obrigado, Padre. Nós é que lhe agradecemos, nós é que lhe agradecemos, inclusive a rádio, eu estivemos transmitindo, eu volto para a Rádio Rural. Estão, então, estamos vindo cantando, cada vez mais, também, a sua música muito bonita. Parabéns! Hoje estávamos com um movimento muito bom de oração, de educação, de elevação para o céu. Realmente, gostei imensamente. Acredito que pelo jeito, o Vitor Público também se agradou bastante. Obrigado, Mestre, Mestre, uma generosidade, ter vindo, assim, gratuitamente, aqui participar conosco da festa de Santa Luzia. Teríamos que a Santa Luzia, que proteja, né? O Pesceira de Deus sempre tem uma visão dos olhos, como você disse, né? Do corpo, mas também dos olhos da fé, da esperança, da caridade. São os olhos do coração também, da nossa igreja, da nossa fé. Pois é, então, mais uma vez, muito obrigado, não sei se você vai ficar por lá. Me esqueci de dizer, antes, o pai dele é piáculo, lá da Diocese de Natal, né? Então, se você vai ficar por lá novinho, pode participar também. Temos aqui a presença também do Padre Carlos César, a presença do Padre Manuel, na outra franóquia da Diocese de Natal. E de sangue tem também o Padre Francisco sentado por aí. Convido ele também para celebrar o produto, Padre Francisco de Caraúbas. Como é que é? Ovo de Deus? Para cantar? Claro, dá pra ver, não é? Vamos cantar, eu vou cantar mais uma música e quero cantar com o Padre Valdez aqui, eu acho que ele conhece. Você já viu esse filme cantar, né? Canta bem, né? Beleza. Pai, 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 nossa, eu vou cantar outra, sim. Essa música, pra mim, ela diz muito, eu estudo na canção nova, viajo bastante, mas isso diz muito de nós, né? Nós somos aqui. Padre, pode cantar daí, meu pai que nem pode cantar. Eu vim de lá, que me pegou Aonde a religião ainda é importante Mas se alguém passa em frente da matriz Se vence e pensa em Deus E não se tiver conha de ter fé Eu vim de lá, que me pegou Eu vim de lá, que me pegou E sempre a religião Já não influi mais tanto nas pessoas Sempre a televisão O rádio e os jornais Não vencem mais cabeças Do que o padre lá no ar Não se vai juntos, me importe isso Mas deixa eu lhe dizer Que eu ainda creio e quero crer Que sem religião não sei viver Não sei viver Não sei viver Não sei viver Vamos tirar foto nós aqui E o padre também, tá bom? É uma atenção nova, claro, né? É um selfie? É um selfie, claro Isso é chique Aqui não precisa... Como é que chama? Aquele palo de selfie, né? Porque esse braço dele O braço dele já é um palo de selfie, né? Olha aí, coisa linda Olha aí, coisa linda Vocês... Vocês viram que caralho serve? Deixa eu te abençoe Vocês escutaram que caralho serve, né? O caralho que eu passei no dia da primeira comunhão Ele ainda servia, não foi? Não, 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 não Não, não, não Vovô, não, não, não Vovô, não foi? Olha aí Olha aí, meu filho Muito obrigado Obrigado muito, né? Vai lá, vai lá Vamos cantar? Você ainda se vê? Vamos lá Santa Luzia TV O canal da Santa Protetora dos Olhos Rio Grande do Norte do Brasil É uma missa da criança Apreme em 1188 Apreme em 118988 Pai nosso que está no céu Santificado seja o vosso nome Venha agora o vosso reino O qual Jesus falava com o ventre Pai, vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Seja feita a nossa montanha Assim na terra como no céu Seja feita a nossa montanha Assim na terra como no céu Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá O pão nosso de cada dia Vai lá, vai lá, vai lá O nosso irmão Perdoai nossa influência Que machuca seu coração Lá, lá, ia, lá, ia 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 E aí, quando eu terminar a Missa da Criança, se puder dizer agora, vem pouco, vem pouco, né? Quando eu terminar a Missa da Criança, eu falo, tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau!